Olá, está Está começando aqui pela TV Cidade, mais uma edição do programa A Igreja que se Renova Queremos agradecer a sua audiência, a sua companhia E, acima de tudo, agradecer a sua confiança Você que nos acompanha semanalmente E aqui, nesse importante canal de comunicação entre a igreja e a comunidade Nós estamos levando até você um pouquinho mais dos trabalhos realizados pela Paróquia Este que também é um canal de evangelização a cada um dos telespectadores Padre Paulo, nós recebemos mais uma vez no programa de hoje o Padre Paulo E nós vamos falar sobre a catequese No segundo bloco, inclusive, vamos conversar com a Clesi Que é responsável pela catequese aqui na Paróquia Em primeiro lugar, Padre Paulo, bem-vindo ao nosso programa Depois de uma semana de muita chuva Verdade mesmo, muito obrigado pela oportunidade Um grande abraço a cada um de vocês, com a sua família E mais uma vez, como Igreja Católica Apostólica Romana Aqui estamos para tratar com você, com a comunidade Um assunto muito importante dentro da igreja, que é a catequese Para nós começarmos essa conversa, Padre, é interessante nós trabalharmos com um conceitual Então, aquela pergunta básica O que é catequese? Será que tem como nós conceituarmos catequese? Para nós falarmos de catequese, a gente tem que entender o projeto de salvação do Senhor Jesus Que veio para que todos tenham vida e a tenham em abundância Ao enviar os discípulos, os apóstolos pelo mundo afora Com a missão de batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo E ensinar a todos a doutrina e o caminho da salvação A catequese, então, tem como finalidade, praticamente, ela é esse esforço Que a igreja coloca para todos nós Podemos aqui entrar em muitos detalhes dentro dos documentos Mas nada é daquela formação de educação da fé para as crianças Como nos fala João Paulo II O Papa, que a catequese é esse momento Onde a igreja procura educar, formar as crianças Os jovens, os adolescentes e adultos Por meio da doutrina Para que todos possam chegar ao conhecimento da boa nova do Evangelho de Jesus Cristo Então, catequese é todo esse esforço que a igreja faz Para que Cristo seja conhecido, amado e mais Seguido no dia a dia, como pessoa, na família, na comunidade e na igreja Levando assim a um mundo mais humano, mais fraterno e mais cristão É importante que esse conhecimento da vida de Cristo Não comece a acontecer somente no momento que essa criança começa a catequese Na paróquia, enfim, na sua igreja É importante que esse conhecimento da vida de Cristo comece bem antes E o lugar para isso seria mais uma vez a família? Olha, nós já falamos em outros programas aqui O que é a igreja, sobre o sacramento também do batismo e hoje da catequese A igreja tem um processo de caminhada e de descobertas Então, hoje a catequese é colocada no início somente para adultos A gente falava até mesmo a respeito do batismo Já com a iluminação do Espírito Santo A catequese, ela já começa, deve de começar Porque os primeiros catequistas O pessoal pensa que tudo tem que ser o padre A coordenação de catequese, os catequistas O pai, a mãe, devem de ser os primeiros catequistas de seus filhos Eu até digo para as mães, as mulheres que estão esperando o neném Que coloque a mão sobre a barriga, que está ali gerando uma vida E já comece a falar para aquela criança que ela é bem-vinda Amada pelos pais, esperada E também rezar com aquela criança que está ali dentro da mãe sendo gerada Ali a mãe já está fazendo o papel de catequistas Mas infelizmente, muitos pais deixam esta questão de formação De ajudar a criança a conhecer o Senhor para o padre e para os catequistas E não deve ser Porque lá no batismo, quando o pai e a mãe levam seus filhos e filhas Para serem batizadas, o padre pergunta Vocês estão dispostos a ajudar esta criança a crescer na fé? Sim, só depois eles esquecem Entende? É uma missão primordial do pai e da mãe Já na catequese, que era colocada para as crianças Podemos ver assim um aperfeiçoamento daquilo que as vezes o pai e a mãe Não teve condições de fazer É até interessante, padre Paulo Nós analisando os discursos que fazem parte do programa A Igreja que se Renova Que existe uma sequência em todos os assuntos relacionados à Igreja Relacionada, enfim, à Igreja Católica Como nós falamos, desde o batismo Num programa anterior Falando sobre a importância da família Falando sobre a importância dos padrinhos nesse processo E na verdade, essa sequência Essa continuidade, essa presença de pais, padrinhos é fundamental E a catequese precisa desse apoio também Se o pai não apoiar naquele momento da criança Ele não tem iniciativa própria de ir sozinho à catequese Sim, então A finalidade da catequese é realmente esta comunhão com Jesus Cristo Com a sua Igreja e com o projeto dele que perpassa-se pela Igreja O que nós vemos por aí, em muitos canais também de televisão É pessoas que hoje tratam deste assunto Trata daquela passagem do Evangelho A Igreja é o contrário Com a Igreja Católica Apostólica Romana Podemos dizer assim, ela tem o seu raciocínio lógico Uma sequência Uma caminhada Para se chegar, então, àquilo que Deus espera de todos nós A santidade e a salvação de todos nós Para que possamos chegar a isto É necessário este conhecimento do Senhor Conhecimento da sua palavra Do seu projeto e sendo cada vez mais verdadeiramente Igreja Uma Igreja atuante e participativa Então a catequese tem essa finalidade Qual que seria a missão específica da catequese, Padre Paulo? A missão é de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo Por isso, no momento da catequese não é de falar, digamos, de matemática De história, de geografia ou de outros assuntos A não ser o cerne, o centro da catequese é isto Fazer com que Jesus seja conhecido Principalmente, evidente, a sua palavra e o seu projeto Esta é a finalidade e a missão da catequese O Evangelho, com certeza, ele também transforma Eu posso dizer que a catequese pode fazer um processo de transformação Com essa criança, com esse jovem? O objetivo é este Porque Jesus Cristo, ele vem com a sua mensagem Realmente nos tirar daquele comodismo de vida E por isso que eu digo, a palavra do Senhor Ele nos fala de amor, de fraternidade, de bondade De sermos verdadeiramente família, irmão, um do outro E vem dar uma resposta a este mundo que é tudo o contrário Hoje já não se fala mais de fraternidade, de paz, de bondade De perdoar o outro Então a boa nova do Evangelho já lá no coração da criança Hoje a formação intelectual de uma criança Começa às vezes já aos três anos de idade Até mesmo antes Então também o conhecimento da boa nova do Senhor Por isso a importância do pai e da mãe O pai pode estar perguntando, né? A mãe, é como evangelizar? Como catequizar meus filhos? Primeiramente, é vivendo dentro da família O sentido verdadeiro do matrimônio Quando o pai e a mãe verdadeiramente se amam Lutam para que, na fidelidade do matrimônio Quando o pai e a mãe é capaz, por meio de rezar Como é bonito um filho e uma criança Ver o pai e a mãe juntarem as mãos e rezar Trazer, vir com a criança para a igreja Quando o pai sai para trabalhar e volta A mãe também, o cuidando da casa Num passeio, os atos, as atitudes Como família, também já está fazendo uma catequese Com os filhos Isso no dia a dia Podemos ver a catequese lá dentro do lar Para depois, no final de semana Com a família, vir celebrar toda a vida da semana Na plenitude da Santa Missa Com a família clearly Obrigado.